Estou cansado de lidar com essa solidão Esse vazio só me consome Nunca vão entender o que é saber que não Ninguém mais lembra do meu nome Eu queria pagar, poder reescrever Mudar um pouco toda essa história Mas não dá pra voltar, nem mesmo escolher Só resta lidar com essas memórias Eu já confiei muito no passado Hoje não confio em mais ninguém Me perdoe se estou tão isolado Mas foi a única saída que encontrei Pra ninguém machucar, não fazê-lo sofrer Já cheguei a ter perdido todos que amei Vendo o tempo passar, aprendi a lidar Com as perdas que jamais esquecerei Esse aperto aqui dentro é tão forte que me deixa Totalmente sem ar Eu só peço por favor destino me explica O porquê da minha existência Me deixa respirar Me deixa respirar Me deixa respirar Me deixa respirar Um sorriso nem sempre mostra o que querem dizer Muitas vezes é uma alternativa pra esconder De uma pessoa que não aguenta mais sofrer A história de alguém que já desistiu de viver Por favor abraça o mais forte que der Esse monstro não escolhe se é homem ou mulher Não deixe ele vencer Mesmo com a existência mostre o quanto essa pessoa é importante pra você Se existe um lugar onde possa viver Eu só desejo que eu encontre também Vendo o tempo passar, aprendi a lidar Com as perdas que jamais esquecerei Esse aperto aqui dentro é tão forte que me deixa totalmente sem ar Eu só peço por favor destino me explica O porquê da minha existência Deixe respirar Me deixa respirar Respirar E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?